Isso aqui é a volta dos que não foram Graçado de careca Oi? O que é isso aqui? Gravando Come on, come on Nossa, aqui velho Puta que pariu Chalé, hein Que merda, mano Tem pior lugar não? Oxi Cozinha e troféu, mano Tu cozinha Tu cozinha, mano? Eu não sei cozinhar não Tem que ter alguém que sabe Que eu não sei não É assim fazer miojo Eu sei que tá Faz o miojo, frita o ovo Dá pra comer Beleza, vai deixar de gilomore Tá Os inimigos localizaram uma bomba planejar defesa de acordo Ah, vai querer saber sua vida, hein Morrendo aí pra Twitch Tem Ih, meu bagulho tá sem vir Você tá trollando, né, Red? Ué, meu, minha arma veio sem mira, cara Nem mexi em nada Eu tô sem mira Arame parpado instalado Bomba localizada pelos inimigos Inscalando o tapete de armadilha Porra, Diogo bugado Oh, tem reforcei, ó Tem que reforçar aqui, mano Senão vai varar nós aqui, ó Eu reforcei, ó Reforcei aqui, caralho, já É mais importante Tá bom, parça É mesmo, porque se os caras entrarem aqui E coisar essa parede com a Ashe, mano Marca daqui, parça Deixa eu marcar aí Olha, eu vi essa rapariga ali Aqui, parça É hora de... Ativada e apostas O granada vai comer aí Os inimigos acharam uma bomba Valeu Dá um docking, dá um docking, dá um docking Calma, caralho O cara vai entrando bombe, velho Refundo munição Não vai entregar Alva, amiga Tá caindo a trap Ah, merda Ah, merda Ai, eu tô sim Dei dado Pra avançar, mano, ela tava ali Não tem o que fazer, mano Desativador de bomba em posição Junto, junto, junto Tá em cima Tá em cima Pulou, pulou, pulou Pelo ativador encontrado, destruam É isso Pezinho, ó, pezinho Bate bugado, bate bugado, vai Aliados eliminados, falha na missão Tirava, atirava, velho É, sim Olhei pra não entregar Podia ter uma trapzinha Não, tinha duas traps ali, mano Alguém mata Essa porra tá sem mira Tem que olhar antes Porque senão É, e só aquela porra do vídeo que resetou Ih, mulher, que pegando fogo Aí Ó a fumacinha Faltou luz aí, Terezo Faltou, mano, aquela hora De nada Faltou luz, acabou Caiu na hora Precisamos encontrar a bomba Uma carnalia com os trogonados em show Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Bora, eu ganho esse, tio Não Não, sei Faltou dez segundos Aí O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Rebonda o carregador Já ajuda em cima, guys Ativando o drone Ajuda em cima, Terezo Sim Vou tentar É, El Zofia Tu tá com o defuso, não esquece Tererê Eu não consigo ver aqui a jacuzzi Mas o resto tá limpo A jacuzzi eu não tenho certeza O quarto tá limpo O quarto tá limpo O arcouse eu não sei Já tô dentro Beleza Calma aí Calma aí que eu vou verificar de novo Não tem nenhum filho da puta Que fica naquele cantinho Pode ir, pode ir Onde? Faça calma Caramba E um avançando Ah, mano 20 anos de curso Faço isso de pulse E eu fico parado Calma aí Time, me ajuda Me ajuda Ache, mano Ai, vai chorar, neném Dá vida pelo jogo Ui, vai chorar Me ajuda Me ajuda Me ajuda Minha ajuda Minha ajuda Foi caralho Nossa Consegui nem jogar mais Depois que eu dei Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Mantenha a área As bombas protegidas Ah, mano A porra da... Não, pior Não é nem isso O pior é que eu não vi Que voltaram aqui Senão eu tinha vindo de bench Muitos inimigos localizaram Uma bomba Proteja Câmera ativada Tem ela aqui? Tem uma hit? Não Você é bravo? É Caralho Você é bravo? Você é bravo? Você é bravo? Você é bravo? Reforço difícil e andamento Os inimigos localizaram uma bomba Já pode parar de se preocupar com as granadas Aparei que fui reforçado Já pode parar de se preocupar com as granadas Onde você tem que estar Onde você tem que estar Tinha aqui comigo. Tá, tô avançando. Ah, o cara já tava me marcando, fi. Nossa, eu tô um lixo nessa, mano. 30K, velho. Não inflexo, mas tem. Minha ajuda aí, fi. Minha ajuda aí, fi. Minha mira é horrível, cara. O cara onde tá, meu Deus? Aonde? Pascal? Dentro do bomb. Agora já morreu. O cara já saiu do bomb, já tá lá na puta que pariu. Falha na missão. Aliados metralizados. Ah, não acerta. Uma, não acerta. Uma, velho. Não acerta. Um. gotcha Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ô Thatcher, você planta aqui o taco smoke e dou a couve pra você Já é Fique alerta, seu drone localizou uma bomba O seu drone achou uma bomba Tem uns bagulho que é sinótica, tem hora que o drone já saiu e o cara quebra o drone Uai mano Nem quando começar o round eu vou tentar plantar lá, eu acho que eu dou conta, não sei Plantar no qual, que planta, no F né Na nu Aí ela vai rushar na porta principal Vá até lá e desative-a Ah, gol bonito agora Vai, vai Queimou na última, parceiro No, 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 no Vai 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 Operaram o desativador Provavelmente Mateu o Bench Eu acho Nossa, errei tudo mano Que isso na paísa Vem aí, parceiro, vem aí Vem aí O desativador foi recuperado Vai de olho C4 Só marca, espera um pouco Minuto 50 ainda Só marca É isso molequinho, joga bem Marca que eles vão vir, espera um pouco Pode é que ele, aquela mira ali, ela vai vir jogar C4 em mim Tem que abrir esse aqui também Acabou essa carga né Acabou Vai ter que dar cover aqui Vai até o final Vai até o final Tá avançando no Eu vi O cara deixou a mira aqui Escada Olha Meu Deus cara Acerta Meu Deus Mano, me ajuda Mano Mano Mano, me ajuda Deixa o cara ruxar no plant Mano Vocês são Vocês são uns merda Me ajuda Matou zero Essa foi boa Teu português é o melhor Matou zero Matou zero Merda 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 Obrigado.